E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Autodidata, a Autodidática Automotiva. E hoje, 28 de maio de 2021, está completando um ano, né? Lá no dia 28 de maio de 2020, exatamente há um ano atrás, eu vou deixar um cardzinho aqui para vocês, eu gravei um vídeo fazendo aqui a alteração da viscosidade, né? Do Fusion G2 V6. E galera, como passa rápido, né? Como passa rápido. Um ano, um ano passou, né? Exatamente um ano hoje. Então você que está ligado aqui e assistiu aquele vídeo naquele dia, hoje, está fazendo um ano. Por isso que nós temos que viver as nossas vidas da melhor forma possível, porque galera, o tempo passa muito rápido, tá? E eu vou falar desses dois produtinhos aqui, tá certo? Motul Save Light 5W20, que atende a especificação WSS M2C 930A e vai até o 945A. E a troca dessa viscosidade se deu com a aplicação do Motul Engine Clean, tá certo? Esse limpador de motor, que atualmente é o melhor flush do mercado, tá bom? Coloca aí alguns shampoos aí, coloca outras marcas aí no bolso, porque realmente funciona, tá bom, pessoal? Então vamos lá, já começando o vídeo aqui com vocês, ó. Vou abrir aqui esse lenço de papel para a gente ilustrar o vídeo. Mas eu já peço para vocês aí cotarem, né? Enquanto isso, o seguro de vocês lá na Bertuccelli, corretora de seguros do meu amigo Fernando Bertuccelli. Até criei aqui uma ilustração aqui já com o WhatsApp direto, para você que não quer olhar o link da descrição. Chama o Fernando lá no WhatsApp. Se quiser cotar o seguro, informe o canal Autodidata ou o canal Moto Addict, tá? E vocês conseguem condições especiais aí para o seguro de vocês. Bacana? Então vamos lá. Vamos ilustrar aqui o vídeo. O carro tá frio, tá, pessoal? Não dei partida hoje ainda, tá bom? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Galera, perfeitamente no nível. Nunca completei, tá certo? E o pessoal falou, não, 5,20 vai baixar, 5,20 vai dar discrepância aí no nível que vai queimar mais óleo, porque o óleo é mais fino. Galera, isso aqui é um óleo ultra moderno, tá? Motu é uma química maravilhosa. Eu vou mostrar aqui mais próximo da luz para vocês aqui, ó. Galera, o óleo não tá nem preto, ó. Tá com um pouquinho ali de fuligem, mas olha como tá clarinho o óleo. E logicamente, sendo honesto com vocês, nós tivemos aí o auge da pandemia. Eu não rodei os 10 mil quilômetros, né, com o Ford Fusion aqui, depois da aplicação do 5,20, só que sempre se diz aí um ano ou de 10, até, eu arrisco dizer até 12, 13 mil quilômetros com esse produto aqui, tá certo? E vocês viram aí, ó, que o óleo ainda tá clarinho. Olha aí, ó, com aplicação um ano depois. Então eu proponho aqui o desafio, eu vou deixar esse óleo mais seis meses dentro do motor, tá? Não vou fazer a troca porque, assim, vou desconsiderar a quilometragem, mas eu vou deixar ele mais seis meses. Então no final desse ano, esse óleo vai ficar no motor e eu vou mostrar para vocês que o que vocês entendem aí como caro, né? Ah, que o óleo é caro, que eu vou colocar um óleo de 30 conto mesmo, você que olha lá no site. O produto original, tá, pessoal? Cuidado que tem muita falsificação por aí. O óleo original adquirido na Sugai Walks, que é a representante oficial Motul no Brasil. O óleo, ele sai mais caro, mas a médio prazo você tem economia. Por quê? Porque você não vai ficar vinculado a um ano ou 10 mil quilômetros. Ele aguenta muito mais, tá certo? E esse produtinho aqui também garantiu aí a limpeza do motor para que fique aí limpinho desse jeito mesmo um ano depois. Eu vou deixar aqui na descrição o link, tá, para você adquirir esses dois produtos. Se você não tiver acesso aí na sua cidade, na sua localidade, você pode acessar a e-shop, o store também aqui no cardzinho. E você adquire lá com envio para todo o Brasil. Bacana? O que eu senti também aplicando esse produto, pessoal? O carro ficou mais econômico, chegou a fazer aí de um a dois quilômetros por litro a mais. O motor mudou o ruído, ficou mais silencioso, a aceleração ficou mais uniforme, as retomadas ficaram melhores e a normalização da marcha lenta também. Então, pessoal, seguinte, benesses absolutas. Eu não vi em nenhum momento algo que prejudicasse o desempenho do carro, muito pelo contrário. Melhorou muito. E todos que fizeram a migração até então também não tiveram problema. Carros com baixa quilometragem e alta quilometragem. Bacana? Então, pessoal, é isso. É isso que vocês têm que pensar. Tá certo? Ainda que você gaste 100, 200 reais a mais numa troca de óleo, é uma simples troca de óleo. A médio ou longo prazo, você tem benefícios. Você cuida do seu patrimônio. Você cuida da parte principal do seu carro, que é o motor. Ou você vai lá e compra um Tesla. Então, um carro elétrico que não precise de lubrificação. Paga uma fortuna lá no carro elétrico. Aqui no Brasil é coisa de burguês, né? Não deveria, mas é. E você que gosta de carro, naturalmente, gosta de motor. Motor a combustão. Então, é importantíssimo que você escolha um químico de qualidade. Tá certo? E falando de motor ainda, eu vou abrir aqui esse segundo lenço de papel aqui. E ano que vem vai dar cinco anos, tá? Vai fazer cinco anos que eu troquei o fluido de câmbio com o motor ATF6. E ó, galera, quase cinco anos depois. Olha o óleo da Motu, cara. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Vermelhinho. Se bobear, não precisaria nem trocar. A Feb, Bilstein. Ó, tem uma limalhazinha aqui, ó, da vareta, tá? Mas o óleo mesmo, lá dentro da caixa. Olha aí, ó, que beleza, ó. A Feb e Bilstein estão namorando o canal Autodidata. E tá me chavecando aí pra eu virar a casaca, né? Tá propondo aí uma... Eles estão propondo aí que eu substitua o Motu pelo Feb, né? Eles querem que eu faça aí a adoção do Feb, mas eu não sei não. Eu sou muito fiel ao Motu. Sou apaixonado pela marca. E, assim, não é patrocínio nenhum desde sempre, né? A minha história com a Motu já vem desde a época que eu jogava Gran Turismo no Playstation 1, lá em 1998. Quando saiu o Gran Turismo. Principalmente Gran Turismo 2, que já tinha Ford, Chevrolet. Eu já ficava olhando lá o Motu, Motu. Falei, pô, mas que raio é Motu, né? E aí descobri que era uma fabricante de lubrificantes. E até hoje, ó. Sou apaixonado pela marca e hoje sou muito feliz por usar Motu no meu carro, em todo o sistema e na moto, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Adote aí esse pensamento, né? Pense na lubrificação do seu veículo. Principalmente você que gosta de Fusion. Você que segue meu canal só por causa de Fusion, mas você que também tem outro carro. Escolha um químico de qualidade, tá bom? Vamos falar mais ainda sobre essa química de qualidade? Olha só. A Motu é conhecida pela qualidade em produtos para motocicletas, ó. Galera, canal Moto Addict, tá? O pessoal não está se inscrevendo lá. Ninguém quer me ajudar, né? Mas não tem problema. Você que curte moto, se quiser, se inscreva lá no Moto Addict também. Somente para dividir o conteúdo, porque senão o pessoal fica bravo comigo aqui. Pessoal, relação, né? Transmissão à corrente, né? Que é a mais conhecida aí no mundo das motos. Olha só como a minha transmissão aqui, ela está bem limpa, tá certo? E bem lubrificada. Porque eu faço uso do Motu Chain Lab, tá certo? Off-road, esse aqui é o off-road. O que eu acho legal do off-road é que ele foi feito para fora de estrada mesmo. Você pode andar na terra com a moto, que não gruda poeira na corrente, cara. É incrível. E se grudar um pouquinho, você joga uma água, sai tudo. Não fica aquela coisa horrorosa, tá certo? E o que eu acho legal também, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse produto aqui, ele não espirra. Quando você usa graxa branca, aquela graxa de bisnaga, óleo 90, fica aquela meleca, espirra tudo aqui, não espirra. É uma química fantástica. O produto adere realmente, né? Tem uma absorção na corrente da moto. E maravilha. A Motu diz que usando essa bagaça aqui, a moto ainda consegue desenvolver até um cavalo a mais. Em razão da qualidade de lubrificação. Então, assim pessoal, Motu é qualidade garantida. 5 mil razões para pilotar usando tecnologia high-tech, né? HC-tech da Motu. E eu dou para vocês aqui 5 mil razões para usar produtos Motu. E no caso do Fusion, respondendo aí a cagada que a fabricante fez. Me desculpe, tá? Mas desde sempre, nós teríamos que ter usado o óleo correto para esse carro. Justificando, lá em 2006, quando a Ford trouxe uma linha mais bonitinha aí. Principalmente porque tinha que substituir o Ford Mondeo no Brasil. Nem a Ford acreditou que esse carro fosse vender tão bem. Principalmente vindo lá do México, mas vendeu, vendeu para caramba. E naquela época, ó, está passando o caminhão aí. Naquela época não tinha óleo 5W20. Não existia no Brasil uma homologação 5W20. Quando se falava em 5W30, já se assustava com um óleo muito fino. Os carros usavam muito 10W40, até um 10W30 ou até um 20W50, talvez, não sei, né? Os GM lá da época. E nos Estados Unidos já existia o 5W20 e a Ford já tinha homologado para toda a linha. Tanto o Fusion quanto o Edge, como todos os outros modelos da gama, né? Da época. Esse óleo chegou muito tempo depois e atualmente, se você procurar o guia de aplicação, depois de 10 anos, se recomenda 5W20 para esse carro. Ah, meu carro está com 100 mil, rodou a vida inteira com 530. Não tem problema, pessoal. Pode fazer a migração, tá certo? A não ser que você tenha um histórico de muito abuso aí com o motor, já tenha feito alguma coisa de errado, já tenha tido algum problema. Mas assim, pessoal. Motorzão Duratec, tanto V6 quanto 2.5, são muito resistentes. São motores fantásticos. Que suportam aí uma grande carga de severidade. E 100 mil quilômetros, pessoal. É preconceito aqui no Brasil, tá? Quando a gente fala 100 mil quilômetros, a gente fala, pô, o carro está rodado. Mas no resto do mundo, isso não é nada, tá? Não fez nem cócegas na camisa ainda. O motor aí, esse motor Duratec V6 está homologado para 400 mil quilômetros, sem retífica, desde que você faça a manutenção periódica, em dia e de forma preventiva e preditiva. Tá bom, pessoal? E só para finalizar o vídeo também, uma curiosidade. O pessoal às vezes acha que o Fusion V6 é mais moderno, ele é mais... Assim, ele realmente está hierarquicamente acima do 2.5, mas na questão de acabamento, né? Do trim aqui no Brasil. Mas o motor 2.5 do Fusion é muito mais moderno, tá? É um projeto muito mais evoluído e muito mais jovem do que o V6. Tanto é que o 2.5 ficou até no Fusion G3 aí durante muito tempo, né? O Duratec. Esse Duratec 30 aqui é um motor dos anos 90, que já equipava Mondel, já equipou alguns Jaguar, equipou carros antigos da Ford aí. É um projeto mais antigo, né? Esses motores, inclusive, que já estão aí saindo de linha, tá certo? Mas então é isso aí. Finalizando aqui o trabalhinho de hoje aqui, dia 28 de maio de 2021, vou pedir para vocês se inscreverem aqui, dar o joinha se você gosta do conteúdo, acessarem a eShop.AutoStore, se inscreverem lá também no Moto Addict, tá certo? Cotarem o seguro de vocês, reiterando, lá na Bertuccelli, corretora de seguros, tanto para carro, moto, primeiro carro, segundo carro. Tem o WhatsApp do Fernando aqui. Diga que foi indicação tanto do autodidata como do Moto Addict e vocês terão condições especiais, tá bom? Então é isso aí, valeu a pena. Produtinho maravilhoso, não me arrependi em nada e vou continuar aqui no 520. A barcona aqui aceitou. Tá uma maravilha até hoje. Valeu, um abraço, falou, tchau e até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Autodidata. E aí, pessoal, tudo bem-vindos aqui.